A polícia prendeu um dos suspeitos de participação do assalto a uma loja de roupas na cidade de Boa Vista. No momento da prisão, Luiz Eduardo estava em uma motocicleta fazendo a entrega dos produtos. Rapaz, que mala, né? Ao vivo, Marcos Aurélio. Oi, Marcos! Cidade em ação. Isto mesmo, viu, Bruno? A polícia militar em Campina Grande, através de uma guarnição de rádio-patrulha do 2º Batalhão, realizou a prisão de um indivíduo de 18 anos, acusado do envolvimento do arrombamento da loja de roupas na cidade de Boa Vista. E nós vamos conversar com o Major Yasaki, que é subcomandante aqui do 2º Batalhão, que vai nos trazer mais detalhes a respeito da prisão deste indivíduo, que, apesar da pouca idade, mas demonstra se já está envolvido numa situação muito delicada. Major, como a equipe chegou até este indivíduo? Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que nos assistem aí pela Arapuã. A polícia militar, quando ela recebeu já a informação que na madrugada da quarta para quinta-feira houve esse furto qualificado na cidade de Boa Vista, iniciou as suas diligências, no entoito com a participação popular, as pessoas participando, dando informações, na noite de ontem, né, em diligências aqui no área estudoeste de Campina Grande, nós abordamos um indivíduo e com ele já estavam os pertences do produto do furto lá de Boa Vista. Imediato foi dado voz de prisão a ele, conduzido até a autoridade policial, que está dando seguimento ou prosseguimento ao inquérito policial para chegar aos demais envolvidos nesse crime que repercutiu lá em Boa Vista. Major, é verdade que foi a quarta vez que esta loja foi invadida por criminosos? Isso, as notícias que dão pelas redes sociais é que é a quarta vez, né, que essa loja foi vítima desse tipo de crime e, basicamente, nós acreditamos que podem ser as mesmas pessoas que já vinham praticando. Com a prisão desse indivíduo ontem, a polícia militar, ela consegue colocar atrás das grades um leque de crimes que já vinham sendo praticados por essas pessoas ali em Boa Vista e a polícia civil, notadamente, vai dar encaminhamento ao curso do inquérito e vai chegar aos demais envolvidos. Já se tem suspeita do outro envolvido que estava nesse crime com este que foi preso? Isso, os objetos foram apreendidos, os celulares, né, e esse indivíduo, o jovem de 18 anos, relatou a algumas pessoas que ele teria pego essas mercadorias e isso está sendo averiguado para chegar à autoria e materialidade dos demais.